Bastante focais, né? É. Renata, eu tô me vendo aí. Eu acho legal o que você falou das outras criptos, porque, pô, você entrou lá atrás, né? Em 2015, você viu muita cripto lixo surgir e cada dia mais, né? Eu tô me vendo. Agora eu tô final. Foi assim. É o outro lado, o outro lado. Assim tá certo. Agora deu. E aí? Bem, bom dia. Tá mutado. Tá sem som. Algumas dificuldades técnicas. Tá mutado. Sem som. Tá sem som ainda, Renata? É só que eu tô na outra geração, bicho. Eu tava no desktop procurando link, mas é só por aqui essa merda. Tem que ser no celular, não é isso? É. É isso. É isso. Acabei de sair. Eu não aprendi. Como? Muito bem. A sorte de vocês é que não tem cheiro, viu? Ah. Eu acabei de sair do plantão, mundo cão, absurdo. Temos alguma pauta hoje pra estar conversando livremente. Como? Não tá com nenhuma marca aí. Que bom, tá tudo certo. E aí, Renato? Obrigada por aceitar o convite. A gente tava pedindo pro Alô se apresentar um pouco. E a gente quer que você apresente um pouco aí também pro pessoal. A maioria das pessoas conhecem você também, mas a gente quer ouvir de você aí um pouquinho da tua história e como também você conhecer o mercado cripto. Meu nome é Renato. Eu tinha feito carreira acadêmica antes. Eu fiz direito. Fiz engenharia de produção. Formei em direito na Federal por extraordinário aproveitamento. Fui o primeiro do Brasil no Enad de Engenharia. E fiz carreira acadêmica em direito econômico em um negócio chamado análise econômica do direito. Análise econômica do direito é como as pessoas reagem a modificações de regras. Se aumentar ou diminuir uma pena. Se aumentar ou diminuir a chance de você ser condenado. mudando cada cláusula do contrato. Quantos por cento das pessoas vão mudar? De que maneira o comportamento? Então eu já era uma pessoa que há 20 anos atrás compreendia praxeologia, Hayek, Mises, mas também compreendia os sistemas de motivações. Behavior economics. Esse pessoal do Nobel que está agregando todos os Nobels. Isso as irracionalidades sistemáticas. É governança, né? E em 2014, 2013 eu comecei a compreender o juro negativo. Isso me trouxe uma depressão enorme. E teve um texto do Fernando Uric explicando o juro negativo e explicando como o Bitcoin seria a solução pra isso que me salvou espiritualmente em 2015. Aí me convertei ao Bitcoin. Comecei a comprar Bitcoin devagarzinho na Foxbit e tal. E aí em 2016 já comecei a meter-lhe bronca e botar metade do que eu tinha viajar carregando dinheiro e tudo. E aí se apaixonou e seguiu firme e forte. Que é isso, né? Eu acho que... Minha grande contribuição. Quem conhece realmente começa a estudar toda a tecnologia por trás entende o funcionamento cara, você entra a fundo no mercado não entra só pra especular como a maioria das pessoas. É isso. Tem pessoas que entendem pra caralho de tecnologia e não entendem de governança. Tem gente que entende muito de finanças e não entende nada de tecnologia. Eu tive a sorte de ter noção de engenharia de ter noção de sistemas distribuídos de ter noção de economia austríaca e ter noção de sistemas de motivação na história dos jogos ao mesmo tempo pra estar pronto pra receber isso, né? É, e acho que essa é sempre a grande questão em torno do Bitcoin, né? A grande parte do que ele fez de incrível foi juntar diversos fenômenos resolver o problema dos bizantinos resolver toda a problemática em relação à recompensa, né? Nesses e-mails até tava citando tem uma galera perguntando assim Ah, e se alguém fizer alguma coisa de errado o que a gente faz com isso? A gente tem que mostrar a identidade dele e fala Não, o sistema é desenhado pra que os incentivos sejam alinhados de forma que aqueles que deveriam fazer algo de errado não vão fazer porque na verdade eles vão perder mais do que eles vão ganhar, né? Então a questão do incentivo é a primária O nó é soberano, né? O meu nó é soberano se foda faça o que cê é com o seu, né? Não é na série? Faça o fork faça eu vou de graça aí eu programa de graça seu fork faça que eu vou ganhar moedas grátis, né? É muito legal assim ver o Satoshi respondendo essa questão, né? Da galera falando Ah, o que a gente como a gente vai lidar com quem infringe a rede? Eles falam Cara, a gente não vai lidar com exatamente nada A rede é desenhada pra a premissa anterior impedir que isso aconteça, né? Então acho que a questão do incentivo pra caso alguém aqui ainda não tenha estudado talvez seja uma das primeiras coisas qualquer pessoa que tá no Bitcoin precisa entender, né? Que todo o resto acaba fazendo muito mais sentido depois disso, né? É isso E o que me deu proeminência a minha mensagem de Alan foi um livro chamado Bitcoin Redpill se você estiver me ouvindo e não tiver lido ou ouvido o livro ele tem de graça no L de Liberdade Bitcoin Redpill recomendo altamente tem mais de 400 citações e o tema principal do livro é que o Bitcoin não é apenas uma inovação tecnológica mas é uma inovação que como o Micep Alpesco disse é a coisa mais é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo é a coisa que inviabiliza ditaduras é a coisa que inviabiliza socialismo é a coisa que inviabiliza expropriações perseguições em várias maneiras que inviabiliza controle de capitais e isso vai trazer modificações sociais nossa relação com o Estado nossa relação com nossos pais nossa relação com nossa mulher com nossos filhos tudo isso muda com essa nova tecnologia é o primeiro ativo da história da humanidade se ninguém lhe honrar você leva com você para o caixão não é isso? é a primeira coisa que te matando te torturando até a morte você dá a bocadura o cara não tira um centavo seu não é isso? é e tem acho que a questão essa seria a segunda pergunta até um pouco da definição de Redpill e um dos aspectos assim que foi muito curioso para mim descobrir o Redpill porque acho que em vários sentidos eu tenho uma divergência com a perspectiva de vocês mas em termos da definição e da questão especificamente da autocustódia inclusive que eu acho interessante que vocês não vão para a autocustódia a partir das ledgers da hard wallet mas realmente traz para o indivíduo essa questão da autocustódia é um dos aspectos é um dos aspectos mais crescentes eu vou recomendar eu vou recomendar o cara a comprar um negócio do Rodolfo a comprar uma passport de 3 mil reais porra comprar 3 mil reais a menos de bitcoin e é exatamente o que a gente vê grande parte eu acho que também tem essa questão de que eu acho especificamente que a hard wallet ela é válida para muitas pessoas mas existe a questão de você trazer para você a responsabilidade da sua custódia e não de novo delegar para um terceiro por conta de outros aspectos eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre como vocês abordam então especificamente essa questão da autocustódia de um termo prático então tá comecei quero ser soberana de mim mesmo quero fazer a minha custódia não quero reivindicar para as hard wallets como é que eu faço? a revolução francesa é satânica quem promete tudo que é impossível é satanás que é o pai da mentira existe uma coisa que seja barato rápido seguro e grátis isso não existe não é isso? liberdade fraternidade igualdade não tem ou você é livre ou você vai ser forçado a ser igual ou você vai ser forçado a ser livre ou você vai ser forçado a ser fraterno não pode ser os três ao mesmo tempo o Jesus não disse lá no cobrador de impostos quem é a cara nessa moeda de quem é a cara na cédula de real hein Flávia você sabe de quem é a cara na cédula de real quem é aquela mulher? quem é? não sei é Mariane é o símbolo da revolução francesa é o símbolo satânico da modernidade não é isso? até hoje no nosso dinheiro é um símbolo satânico não é isso? não é Mariane? na nota de real? isso não sei não sei o símbolo que promete o impossível é o pai da mentira é satanás não é isso? o possível é o trade-off tudo na vida é esforço e risco e são escolhas aí o cara ficou a cota são vagas a mais não existe vagas a mais existe a realidade do mundo e a economia é a escassez as coisas são limitadas não é isso? não existe vagas a mais não existe nada grátis grátis é o lago de fogo grátis é o que não presta não é isso? grátis é a autodestruição tudo tem um preço só que vocês são mais ricos do que Bill Gates e Warren Buffett você acha que Buffett preferia ser você ou ele? eu acho você preferia ser você ou Warren Buffett? com certeza você preferia ser você ou um cara de 90 anos? eu prefiro ser eu eu prefiro ser eu eu sou mais rico que o Warren Buffett eu prefiro ser eu aí você que tá me ouvindo que tem 18 anos eu tô fudido não tenho nada meu irmão você tem tempo isso vale mais do que todo o dinheiro desses caras que tem 90 anos não é isso ou não? é isso você fala em riqueza de dinheiro ou outro tipo de riqueza? tempo tempo é uma riqueza econômica tempo é uma riqueza econômica ou não? hein? você não tá vendendo seu tempo quando você tá vendendo trabalho você tá vendendo seu tempo de vida né? ou não? tempo é o que? em esse sentido as hardwallets fariam mais sentido porque você vai perder bastante tempo da sua vida fazendo auto custódia de jeito certo você poderia comprar mas aí virou o argumento no custo a gente deixa claro que tem vários trade-offs todas as soluções pode sem hardwallet isso o ideal absolutamente seguro é apenas offline absolutamente seguro é apenas offline só compre um hardware wallet se for air-gapped se não for não compre essa é a minha recomendação inicial agora se você se você não puder assinar as chaves offline ao menos a criação das chaves pode ser offline qualquer computador offline qualquer telefone velho que você pode inclusive fisicamente tirar os acessos dele você instalou a Blue tirou o acesso à internet dele você gera chaves infinitas ali e acabou aí você pode inclusive ir pra acompanhar saldo importar os endereços e segregando segregando sua grana em dezenas de endereços você só vai arriscar os seus saldos uma fração dos seus saldos por alguns minutos você nunca vai dormir com o cu na mão não é isso? essa é uma estratégia que você faz com o celular velho que ninguém compraria por 50 reais não é isso? ele te dá várias estratégias se você tiver um computador velho se você tiver um sábua velho você tá disposto a fazer a sua crux você tá disposto a pegar um pendrive instalar o Tails que vem com o Electro a gente te dá várias soluções que você resolve em sua casa e cada um vai adotar a sua solução baseado no custo que tá disposto a ter no tempo que tá disposto a colocar no domínio técnico o melhor setup pra você é o que você entende e domina não adianta você também querer fazer uma coisa do mundo da pica das galáxias você não entende direito você vai se fuder não é isso ou não? não importa o quão bom seja qualquer negócio se você não estudar você vai se fuder é mentira isso ou não? hein? eu acho que a gente teve até o caso da Tails que é fala aí Rafa mesmo a Tails com o Electro mesmo a Tails com o Electro comprometida com a porra antiga se for offline isso não tem problema nenhum é não eu queria citar esse caso que tu falou que mesmo as pessoas que às vezes querem fazer algo muito complexo acabam se ferrando a gente teve especificamente o caso da Electro com a Tails da galera tentando adicionar o best phrase junto com o Ian Coleman fazendo besteira exatamente porque daí tentou fazer um sistema muito complexo muito inovador e aí fez alguma besteira no meio do processo então tem esse trade-off de novo como você citou o grande problema da Electro é que qualquer merda que você bote lá ele gera chaves mesmo que seja uma coisa impossível um montão de gente perdeu dinheiro com isso inclusive no curso no treinamento a gente fala faça isso imprima anote tente recuperar várias vezes antes de colocar o dinheiro inclusive o curso tem de graça no YouTube só que um monte de gente que faz de graça no YouTube depois quer me pagar 5 mil reais pra recuperar o dinheiro dos caras então você pode me mandar um milhão de reais eu não tenho mais como recuperar você fez merda você não quis pagar 300 reais tem dois tem dois referrals que você tem no curso que você recebe 200 reais de volta em cashback você bota pra duas pessoas você já ganha mais dinheiro do que você pagou você tá eu não tô dizendo que não faça de graça na internet quer assistir o tutorial assista tem tutoriais infinitos de graça mas quem paga 300 contos na Hotmart no treinamento Bitcoin Blackpill não está pagando por tutoriais tá pagando pra fazer parte do grupo lá pra trocar experiências e pra ter a Lan e a equipe lá que o cara vai ligar e mandar e-mail e tem alguém que vai segurar a mão dele pra ele não fazer merda não é isso e aprender de forma mais fácil né e ter todas as informações necessárias ali tem alguém pra tirar dúvida porque você vê um vídeo na internet ah eu achei que fosse assim Vara não é isso hein cara você tem que estudar uma coisa que você falou e é um fato assim cara você tem que estudar você só consegue crescer na vida você consegue ganhar dinheiro cara se você para se você realmente estuda pra caramba aí você consegue então também não queiram fazer autocustódia ah eu quero ter cripto eu quero fazer autocustódia se você não estudar e não saber o que você está fazendo você vai perder dinheiro então estudem antes de fazer você gerar suas chaves é um processo de seis meses a nove de segurança você gerar sua paper wallet em casa a gente recomenda inclusive que você dê de presente a parêntese e tal você passar um processo de você fazer isso várias vezes refazer uma etapa é você gerar suas chaves e a outra é você assinar suas chaves offline é um outro passo não é isso que é um processo de mais seis a nove meses pra maioria das pessoas que não são íntimas de mundo virtual como eu que achava que essa merda aqui eu fazia no desktop não é isso que é um processo que é um processo que está acontecendo